Pois bem amigos, estou aqui com esse jogo que foi lançado recentemente E já começou a musiquinha Eu não creio que estou jogando isso, cara, eu não creio Tales of Dorymeh Amenos Rescure Resgatando o Amenos Ah, cara, eu vou falar com você, eu não sei o que eu estou fazendo aqui Mas vamos lá Cara, a música está muito bem feita Z ataca, né? Acho que nós temos a barra de estamina, ou estamina, sei lá Meu Deus do céu Sangue cheio, estamina cheia Eu não sei se eu falo ou se eu deixo a música tocar, cara Aparentemente não dá para ir para aquele lado ele não Opa! Oh bosta, quase que eu consegui É muito difícil ir para ali, ó Não, vamos para o outro lado Cara, é muito bizarra essa música nesse tipo de toque Cara, é muito bizarra essa música nesse tipo de toque Olha, tem uma passagem secreta ali, ó Aonde eu não consegui pular Cara, como é que faz isso a pular ali? Eu consegui aquela hora Que bizarro! Eu consegui aquela hora e agora não consigo mais Vamos ver se eu consigo pular ali usando o poderzinho Não dá não Vambora, eu vou seguir a fase Opa! Opa! Caraca, velho! Quase que eu levei na bunda aqui Ah, pulo duplo! Agora sim! Boa! Marga! Nada aqui Eu jurava que o caminho era para cá, mas... Pelo visto não é Olha, a música chega no fim! Ela repete? Eu achei que ia ficar toda a vida no loop a música Ah, ela começa de novo! Hahahaha Aí, ó... Consiga... Acredito que seja... O Instagram... O fim? Será que é o fim? Será que é o fim? O que é o fim? Ué... É só até aqui? Hahahaha Só chega até aqui? Cara, que bizarra essa musiquinha, velho Ficou mais... Medonha do que já era... Como é o personagem morrendo? Vamos ver... Ah... Volta desde o início... Que bosta! Bom... Aparentemente é só isso o gameplay... Não tem mais fase... Eu must save a menor... Mas aonde fica? Aonde fica esse a menor? Pra cá não é... Ah! Eu resetei o jogo! Ou perdi o pulo duplo que eu tenho... Uma porta... Tô bosta... Tô bosta... Tô bosta... Ameno, Dori, Me... Ah, eu vou cantar junto? Não é possível... Uh... Não é possível... Oh... Bom, vou pra cá de novo. Caio, burro. Era pra ter mais fase, gente. Um jogo tão legal desse. Ah, eu vou chegar no fim de novo e vou decretar. É um jogo bosta, mas muito divertido. O fim? E agora? Disse o ratinho, o amenor. Ou o dorimé. Não sei. Bom pessoal, vou ficar por aqui. Essa foi mais uma merda conferida aqui pelo Master Muqueta. Agradei do toquezinho demais. Ah, eu vou ter que salvar como toque de telefone essa musiquinha nesse tom melódico, melancólico. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau.